Música Fala rapaziada, dando continuidade ao game aí Skate Online contra Skatista BR Lembrando que tá no quinto dia Eu mandei o kickflip lá pros moleques, o moleque acertou E me mandou o Nolly Flip O Breno me mandou o Nolly Flip Nolly Flip, no style, no skills, virando pezinho Pesado E mano, eu mandei o Nolly Flip, se liga aí no Nolly Flip Bom, eu mandei o Nolly Flip E agora eu tô puxando o Switch Double Flip Quero ver vocês acertarem o Switch Double Flip, hein mano E se você tá gostando desse game aí Compartilha essa ideia aí Dá joinha, favorita E se você não é inscrito no canal, se inscreve lá É nóis, carai Pra ver vocês votarem essa aí, se você também é Assim que tem que ser Se achar que tá lá em cima pra descida É não se perder Isso requer estilo e muita segurança Porque a última que morre é sempre a esperança Quer levar uma, então segura Senta aí, é no sofá E não se esqueça de grudar a funda Meu dialeto é pesado Preciso no que falo Deixa eu limpar meu ombro Cheio de gosto encostado Quer levar uma? Não, fica na sua Já falei mais de uma vez Que cê não aguenta e vê se não resmunga Meu dialeto é pesado Preciso no que falo Me dá licença aqui E que tem que o recado Questão de honra E lembra